Em Formiga, a Polícia Civil prendeu em flagrante um homem de 25 anos, suspeito de tráfico de drogas. Uma pedra grande de crack e 101 pedras já fracionadas e embaladas da mesma droga foram apreendidas. Além de 1 kg de cocaína, 13 papelotes de cocaína já embalados, 9 comprimidos de êxtase, uma balança de precisão, 2 celulares e centenas de adesivos. Bem, de acordo com um delegado regional em Formiga, imóveis localizados no bairro Geraldo Veloso já vinham sendo monitorados. Após investigações realizadas, os militares visualizaram os suspeitos pulando o muro de uma residência para acessar o imóvel, aproveitando da ausência do morador para preparar as drogas para distribuição. Diante disso, a Polícia Civil entrou no imóvel e surpreendeu os dois suspeitos. Ambos fugiram, mas o homem de 25 anos foi localizado e preso a três quarteirões do local. Ele havia saído do sistema prisional no último dia 12. As investigações continuam para a localização do segundo suspeito.